O que você quer gravar? Fala, meus amigos. Boa tarde. Aqui é o Lendo de volta com vocês. Na minha plantação. Que esse ano aqui, o negócio é que eu não cuidei... Você quer gravar? Fique tranquilo. Não cuidei muito bem das minhas plantas esse ano. Tá bom? Realmente eu não tive tempo. Não me recorde, eu só recordei as plantas, ok? Por que você vem aqui? Não, comandante, por que a câmera não sairia? Aqui. Aqui tem uma amostra. Essa tesoura não tá cortando. Tem uma outra aqui. Duro esse troço, cara. Aqui tem uma pequenininha que já está tocando no chão. É, tem que pegar e cortar antes que apodreça. Não pode estar tocando no chão. Aqui tá boa. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Tá legal? Vou dar uma roda acesa real quick. Ok. Então já temos essa caixa cheia. A gente trouxe esse baldinho também. Outra bolsa. Mano, eu posso ir lá? aqui, né? Então isso aqui é o fruto de quatro plantas de berinjela. Quatro plantas de berinjela. Dá isso daqui. Isso que a gente já tirou algumas daqui. Eu acho que sei lá. Talvez umas seis. Algumas semanas atrás. Mas a... Desculpa a aparência de tudo aí, pessoal. O negócio aqui. Esse ano eu me descuidei. Com minhas plantas aqui. Vem André. Let me see that scissor. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Eu acho que você poderia cortá-la? Aqui. Ou essa aqui? Sim, pegue a fruta. Por que você come around? Entendeu? Não, não desculpe. E vai uma. Tem mais algumas lá, mas ainda estão um pouco pequenas. Acho que vou deixar elas. Ok. Você tem que come around, baby. Come around that side. Ah, eu tenho. Você tem? Ok. Ainda vai segurar. Nossa. Esse aqui tá com troco aqui que... Tá foco. Cara, essa tesoura aqui tá foco pra caramba. Ok. Aí vai outra. Nossa. Tá legal, cara. Cara, tirei tanto tomate daqui já. Minhas beterraba. Olha como é que tá minhas beterraba, cara. Eu não cuidei de nada esse ano. Não tive tempo, realmente, cara. Mano, hold this. Esse ano foi difícil, cara. O carro, o trabalho. A viagem também. Ok. Eu acho que é só isso daí, cara. Tá bom? Vai mandar. Zare. Uhum. É, acho que é só isso aí, cara. A gente vai deixar. A última vez que a gente veio aqui... Nossa, cara. Tente fazer controlar essas berinjelas aí, cara. Acho que tem umas 20 ali dentro. Sei lá. Tá pros vizinhos também. E olha, cara. Aqui tá o quiabo. Espero que esteja chamando isso aqui certo. Sempre me esqueço. Olha que tamanho. Tô muito grande já, cara. Elas ficam duras. Tá legal? Mas eu vou colher disso aqui também. Vou colocar dentro da bolsa. Vê se os vizinhos talvez queiram. Quando eu vou deixar o cué. Olha, cara. Que pena. Como é que tá ficando aqui o meu pimentão, cara? Sem cuidado nenhum, cara. Tô jogado aí. Só água de manhã mesmo, cara. Um troço ali da água pra elas, automático. O tamanho daquele pimentão lá. Ah, eu vou tirar o pimentão também, cara. Isso já tá na hora. Arrancar os pimentões e também isso daqui. Quiabo. Vamos chamar eles de okra. Vamos começar a arrancar tudo isso daqui. Tá? E também os pimentão. Estão aqui. Lá. E tá. Vamos ver quanto que a gente consegue tirar daí. Eu sei que alguns galhos já até quebraram. Tanto peso. Quebraram. Olha lá. Aquilo tinha vermelho. E já estragou aqui. É isso daí. Então melhor aproveitar uma vez e tirar já que estamos aqui, cara. Então vamos nessa. Ok, então vou começar a cortar esses quiabos aqui. Esse tamanho que estão vendo aqui já tá muito grande. Esse aqui talvez ainda se salve. Esse aqui também talvez. Eles são bons quando são pequenininhos. Como esse aqui ó. São muito bom assim. Pequenininho. Tá legal? Deixei de esquecer muito. Mas o que eu vou fazer. É que eu vou. Eu vou testar. Vou levar pra dentro. Vou cortar todos eles. Eu vou cortar eles em fatia. O que eu vou fazer. O que eu vou fazer. É que eu vou fazer. Vou levar eles pra dentro. Eu vou cortar eles em fatia. E vou ver se está suave. Está suave eles ficam. Se eles não estão suave. Estão muito. Como é que fala cara. Muito fibroso. Então. Eu pego e. E jogo eles fora cara. Porque ninguém vai querer comer isso aí. Tem que estar maciozinho. Vamos ver. Quanto quiabo. Que vai sair. Dessas plantas aqui. Eu gosto de fazer quiabo frito. Também com farinha. Esse quiabo ovo. Mexe o ovo no prato. Tá. Mistura bem. Você coloca. Esse quiabo. Fatiado já. Dentro do. Do ovo. E daí. Na farinha. Que você frita. Facilmente cara. Pode ser uma fatiazinha assim. Mais ou menos. Desse tamanho daqui. Até lá. Assim. Cara. Uma delícia. Ok. Então esse aqui. É o quiabo. Que eu acabei de cortar. De duas plantas. Tá bom. Ano passado tinha. Oito delas cara. É demais. Legal. Tomate também. Ano passado tinha doze. Esse ano eu tô com seis. E ainda é demais cara. Mas pesou tanto. Pesou tanto essas plantas cara. E elas cresceram tão altas. Olha aí cara. Só tomate podre. Olha. Olha o peso das plantas cara. Virou o arame. Estão vendo? Olha aquele arame lá. Virou tudo cara. Então os tomates estão podrecendo aqui. É demais cara. Ano que vem. Não vou fazer mais isso. Vou plantar só três. Talvez quatro. E nada mais. Ano passado tinha doze. Esse ano seis. Já tô vendo que é. Mesmo assim é muito. Essa planta aqui. Tá bem. Eu vou deixar a berinjela. Quatro plantas. Excelente. O quiabo também. Duas plantas. Eu já vi que. Muito bem. O que eu vou fazer agora. Eu vou tirar. Os pimentão. Tá bom. Só queria mostrar pra vocês. O quiabo antes. E misturar com o pimentão. Que eu vou fazer isso agora mesmo. Vou colocar na mesa na bolsa. Tá bom. Vamos nessa. Ok pessoal. Por favor. Não reparar bagunça. Aqui estão alguns dos tomates que a gente recolheu. Lá da horta. Aqui tem os outros tomates que parecem. Umas abóboras cara. Pequenas. Não é. Grande demais cara. Tá legal. Mas esse tomate aqui é pomodoro. Então esse tipo de tomate. Você usa pra fazer. Pasta. Pra espaguete. Pra macarrão e tudo mais. Tá legal. Então. Já estou começando a. Ferver aqui dentro. O que eu faço. Manda a ninja não hold a camera. Eu pego os tomatinhos. O pomodoro. Jogo aqui dentro. Tá legal. E o que eu vou fazer agora. É que eu vou bater ele. Manda. Put him down baby. Put the dog down. Ela quer segurar o cachorro. E filmar ao mesmo tempo. Manda. Just film what I'm doing right here. Eu vou fechar aqui. Eu tenho esse liquidificador. Nutri bullet? Pensei que era um ninja. Mas olha que maneiro. Cara. Isso daqui. Você pode. Tomar. Legal. Filma right here. Você pode tomar cara. Muito gostoso. Uhum. Gostoso pra caramba cara. Tá legal. Mas o que eu tô fazendo aqui. hoje. Quero fazer pasta de tomate. Legal. Aí você vai falar. Linda. Como que você sabe fazer todas essas coisas. Na verdade eu não sei cara. Tá legal. Eu invento coisa cara. A mulher não tá aqui né. Ela foi embora. Então eu falei. Eu não sei. Minha mulher levou o Mark lá no jogo de futebol. Eu falei cara. Eu vou aproveitar que ela tá aqui. E começar a fazer minhas invenções. Minhas invenções. Legal. Mas é isso aí. Você pode tomar essa coisa aqui. Falei com a minha vizinha. Ela falou assim. Não. Você tem que tirar a casca. Cara. Mas eu gosto da casca. Então eu vou deixar com a casca. Ela falou assim. Você tem que. Você tem que ferver. Eu falei por quê. Porque o tomate tem muita água. Na verdade. Tem muita água. Tá legal. Então. Nós vamos ferver. Como a vizinha falou pra fazer. Tá. E vamos ver o que acontece pessoal. Fazer o que né cara. Eu não sei o que vai acontecer. Até que eu teste. Tá legal. Mas é isso daí. Muito obrigado meus amigos. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.